Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime. E galera, hoje nós vamos estar fazendo reviews do terceiro one-shot do mangá To Love Who. É galera, é isso aí mesmo. Malandro, minha obra favorita, né, tempão que eu não trago o vídeo aqui sobre a obra To Love Who, né. Até porque o mangá pausou, né, eu não vou falar se encerrou, mas ele pausou ali em 2017. E de lá pra cá, né, vem saindo o one-shot, né, lançou o primeiro em 2019, depois em 2021 lançou outro. E agora em 2023 lançou o terceiro, gente. E todos eles tem ligação direta um com o outro. É como se fosse a segunda, ou melhor, a primeira temporada do anime Chitaratensei Slime se ligando com a segunda, né. Teve aqueles, aqueles OVA ali, se não me engano foi seis, né, com aquele mini-arco ali que lançou em um período de meses ali até sair a segunda temporada. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui. O que dá a entender, galera, que sim, galera, a obra, né, o mangá pode tá voltando aí, né. Já que esse terceiro one-shot aqui foi em comemoração aos 20 anos da obra, galera. Tô sentindo, hein, galera, tô sentindo. Mas enfim, vamos parar de enrolar aqui, porque o capítulo é grande. Antes de eu continuar, deixa o like e se inscreve no canal, se não tá ajudando pra caramba, se não me engano, se não me engano, se não me engano, se não me engano, se não me engano. Sim, mas em rolação, partiu, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com o Rito, né, junto com a Momo chegando ali, encontrando a Lala na escada. O Rito pergunta o que a Lala tá fazendo, né, se essa é a PEC. A Lala então acaba dizendo que não, né, que essa é a irmã mais nova da PEC, né, e nós vemos ali ela dando uma saudação, né, que é a Marururu, né, que é o nome dela, meu Deus do céu Que é o robôzinho protetor da Mika, nós então vemos que a Momo acaba zoando ali, a Lala, né, dizendo que a Mika pediu só pra ela consertar a campainha, né E como assim ela construiu um robô? A Lala então acaba dizendo, né, que enquanto ela tava construindo ali, né, consertando a campainha Ela acabou construindo esse robô ali por acaso, né, o dedo do celular, essas inflações, né, nós vemos a Lala ali terminando de programar o robôzinho Só que nesse exato momento a Names acaba clicando ali, né, no laptop da Lala, que acaba ativando ali, né, o robôzinho, né, o Maru Maru O que faz ela entrar em modo de proteção, assim eu posso dizer, o Maru Maru acaba saindo correndo, né, e a Rito, né, e a Lala acaba saindo correndo também, né, pedindo pra ele esperar Nós vemos que a Momo e a Names, né, ficam trocando ali, né, umas briguinhas, né, que ela fica desbilhotando E que a outra fala que só quer se aparecer Enquanto isso nós vemos o Rito, né, e a Lala procurando esse robô, né, o Rito bastante preocupado E a Lala acaba dizendo, né, que é só um modelo teste, né, então não tem perigo nenhum, né, mas nós sabemos que tem muitos perigos, né Nesse exato momento o Maru Maru acaba encontrando a Haruna, né, que fica sem entender o que é aquilo Acaba perguntando, né, se é a Pek, né, já que é bastante semelhante Nesse exato momento o Maru Maru acaba ativando sua habilidade, né, o que faz corruir todas as roupas da Sirenji, né, fazendo o Rito sangrar ali pelo nariz, né A Lala então acaba explicando, né, que isso é uma função que tem aonde tira as roupas e meio que se transforma em uma corda, né, pra poder amarrar ali a pessoa O Rito fica sem entender, ele é bastante nervoso, perguntando por que a Lala fez algo desse tipo Nesse exato momento a Kitagawa acaba chegando, né, e perguntando o que que o Rito tá fazendo, né, se ele planejou alguma coisa avergonhada dessa vez O Marururu acaba indo em direção a Kitagawa, né, e começa a apertar ela também com aquelas cordas, né Elas começam a gritar, né, espremendo o Rito, ele, meu Deus do céu, gente, é um desgraçado, né E acaba mandando a Lala fazer alguma coisa Nesse exato momento, né, nós vemos que a Lala acaba tirando ali a Pek, né, e mandando a Pek em direção a elas duas, né, pra poder salvar elas Pek então até acaba dando um conselho a Marururu, né, dizendo que eles são robôs ajudantes, né, e que eles não podem criar problemas para os humanos E que eles estão ali para proteger, né, nós vemos até os dois ali super fofinhos conversando uns com os outros E vemos que o Rito, né, acaba contando tudo o que aconteceu para a Mika Marururu acaba dizendo, né, que tem certeza, né, que ela vai ser muito útil para a Mika, né E a Mika acaba aceitando, né, dizendo que já que foi a Lala que fez, então ela vai confiar, né, que é o maior erro que ela pode fazer Nós então vemos, né, que a Mika acaba se encontrando com a Yami, né, que estava esperando ela ali Enquanto a Yami está comendo ali seus taiaki, né, meu Deus, meu sonho é comer um taiaki, gente, sem zoeira, né Nós então vemos que ela acabou contando ali, né, pra Yami, né, tudo o que aconteceu também, né E o Marururu acaba se apresentando Enquanto isso, o Rito fica bastante preocupado, né, se perguntando se o Marururu não vai fazer alguma coisa, né, não vai perder o controle novamente Nesse exato momento, o diretor que é taradão pela Yami acaba chegando, né, gritando Yami-chan, Yami-chan, por favor, deixa eu me alimente com esse taiaki Nós vemos que o Rito fica bastante preocupado, né, já que pode acontecer alguma coisa A Yami acaba se levantando, né, pra poder dar um corretivo ali no professor, né, esse diretor E acaba pedindo pra Mika ficar atrás Só que nesse exato momento, né, o Marururu acaba entrando no seu modo proteção E acaba rasgando ali as roupas da Mika, né, e acaba vestindo ela ali, né, com uma roupa de heroína, assim, eu posso dizer Nós então vemos que o diretor tá todo taradão, né, e acaba arrancando ali sua roupa como sempre faz Só que as habilidades, né, do Marururu é bastante poderosa, né, e acaba agarrando ali as roupas do professor, né Que deixa ele bastante assustado Só que o Marururu acaba perdendo, né, o controle e acaba apontando para o Rito, né, achando que ele também é um perigo A Mika acaba tentando falar pra ela não fazer nada, né Só que mesmo assim, né, o Marururu corre em direção ao Rito E o Rito acaba saindo correndo, só que ele acaba batendo de cara com a Yami, né, e caindo em cima dela Nós vemos que a Yami fica toda coradinha, né, e acaba falando para o Marururu que isso não é problema Que ela vai resolver isso Nós então vemos a Yami ali, né, transformando seus cabelos, né, em um monte de mãos Enquanto tenta acertar o Rito, né, que sai correndo Nós então vemos o Marururu rindo, né, dizendo que a Mika é bastante legal E que ela tem amigos muito legais E acaba dizendo uma frase bastante interessante, né, dizendo que ele está ansioso pelo futuro Nós então vemos a Mika, né, dando uma risadinha Enquanto o professor fica ali no chão desacordado, mas mesmo assim todo apaixonado E o capítulo termina assim, né, com o Rito mais uma vez caindo em cima da Yami E o Marururu deixando uma frase bastante interessante no ar, né, dizendo que está ansioso pelo futuro, né, gente Então, se ele está ansioso pelo futuro, pode ser que venha mais capítulos por aí E para aqueles que falaram que tinha acabado de vez, galera 2017 o mangá pausou, 19 lançou, 1 shot, 21 lançou 1 shot e agora lançou 1 shot, galera Estou sentindo, hein Eu gosto de dar esperança a vocês porque eu estou sentindo que vai voltar, hein E quando voltar vocês vão falar Caraca, bem que o Diego falou, velho, meu Deus do céu Mas enfim, galera, foi um capítulo muito bom Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve aí Vocês vão estar ajudando bastante Já é, tamo junto, meus otários maravilhosos Fui! Tchau, tchau